emissoras do rádio. Voltei, são sete horas e quatro minutos e com a dica tradicional pra quem precisa fazer exames, procure sempre os melhores. Laboratório Reunidos, vai ter sempre um bem pertinho de você, para a sua comunidade e segurança, os laboratórios reunidos, colocam a disposição dos clientes da Unimed, seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Vá no Milênios, uma uma, também indicamos o edifício comercial Sky Platino, funciona cedo, de segunda a sábado, sete horas da manhã e nos laboratórios reunidos você encontra os melhores profissionais de análise clínica porque os laboratórios reunidos operam que há de mais moderno em tecnologia, tendo em diversas áreas. Quer agendar seus exames? É fácil. Liga três dois, três quatro, três três um. Laboratório Reunido vai ter sempre um pertinho de você. Vamos conferindo, bom dia, dona terça-feira. Terça-feira, trinta de junho de dois mil e vinte. Último dia, portanto, do mês de junho. Se é trinta de junho, com a graça de Deus hoje, com a proteção de Deus, estamos alcançando cento e oitenta e um dias do ano e que para terminar dois mil e vinte, faltam cento e oitenta e cinco dias. Na data de hoje, se comemora e o programa é dedicado, o dia do caminhoneiro, dia internacional do asteróide, dia da mídia social, dia internacional do profissional em biquetenologia, dia nacional do bumbá, meu boi e dia fiscal federal agropecuário. Minha gente, cadê o verão? Desde as quatro horas da madrugada, o tempo ficou nublado, não foi fácil, relâmpagos, nuvens carregadíssimas, às seis horas da manhã já tava assustando. Já teve chuva na zona norte, zona leste, neste momento, chuva bem pequenininha, diminuta, aqui na Constantino Nery, também de Jauma Batista e parece que o sol agora resolveu meter a cara, depois das nuvens baixas e carregadas, principalmente pela zona norte e zona leste, começa a clarear, mas tinha previsão de chuva, viu gente? Era uma previsão de sessenta e sete por cento, a probabilidade pra chover quinze milímetros, que a temperatura máxima hoje vai alcançar trinta e cinco graus, quer dizer, ontem fez mais calor, chegou a trinta e sete, previsão hoje de trinta e cinco, isso pelas quatorze horas, com a sensação térmica, tá bom minha gente? E falando em água, o Rio Negro baixou mais dois centímetros e seu nível em relação mais estava ontem em vinte e oito metros e quarenta centímetros, é bom lembrar que a vazante estava em doze centímetros. Há pouquinho tivemos o Jordão da Manhã, sempre com credibilidade e com responsabilidade ao comando de Paulo Guerra Equipe foi destacado que os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada estão aberto para pousos e decolagens. São sete horas e sete minutos, a hora em Manaus. Claro que tem dica pra você, tá querendo dar uma mudada no visual da sua casa, então não pode perder as ofertas da APA Móveis. Pode acessar para móveis ponto com ponto BR. Uma linda cozinha em aço, Roma com balcão, dez e cento e vinte e nove reais e noventa centavos. Fogão cinco bocas com acendimento automático na mesa e forno, dez de noventa e nove e noventa. É pra mudar geral, viu minha amiga? Ainda tem um belo roupeiro Brice, dez e cinquenta e quatro e noventa, também ventilador grande de mesa, tá só por noventa e nove reais. Pode levar tudo sem entrar na APA Móveis ponto com ponto BR, a gente economiza mesmo. Ainda bem que o sol tá chegando, começa a clarear, mas eh bem cedo assustou. Minha gente, hoje eu faço a abertura do programa com o evento que aconteceu ontem e durante toda a semana nós já estávamos comemorando aqui pela Difusora Amazonas, nós da Difusora e por tabela toda a cidade com certeza porque trata-se da maior obra de mobilidade urbana da nossa capital que é o complexo viário ministro Roberto Campos que fica nas ruas Pará e João Valério aqui na vida Constantino Nery e essa obra foi entregue ontem à tarde a Difusora esteve acompanhando, claro que a obra entregue pelo titular do município prefeito Arthur Vigílio Neto. Minha gente, uma obra gigantesca, obra linda, essa obra ela faz a interligação entre as zonas oeste e centro-sul por duas passagens subterrâneas, norte e sul por uma plataforma principal melhorando bem muito o fluxo do trânsito e o transporte de passageiros para as demais zonas da cidade, uma obra que eu tenho fiscalizado durante vários meses, né? Mora aqui pertinho e a obra me encheu de orgulho, com sinceridade, parabéns ao prefeito. Na verdade, é a segunda grande obra de mobilidade urbana construída na gestão do prefeito Arthur Vigílio Neto. É bom lembrar que a primeira, lá atrás, vocês sabem, o complexo viário vinte e oito de março e em outubro vem mais. A terceira estrutura desse tipo será entregue no Manoa, ali a Zona Norte. Mais que um complexo, minha gente, mais que um complexo viário, essa obra é um marco na mobilidade urbana de nossa cidade, reunindo arquitetura moderna, bem moderna, inteligente, engenharia de trânsito, melhoria para o transporte coletivo, modernidade dos serviços e embelezamento. Tem tudo isso a obra, que enche todos nós de orgulho. Então, é a nossa mensagem na abertura do programa, uma obra que custou sessenta e três bilhões de reais, um complexo construído em quinze meses, que ninguém acreditava, eu lá atrás, eu achava, será prefeito? Não vai durar uns três anos, não vou fazer em quinze meses. Na prefeita, a obra é gigantesca, eu vi tudo esse, não, eu faço em quinze meses. Ele fez, cumpriu o desafio, não é, gente? No momento que, constantemente, a gente repete, o Brasil inteiro paralisou suas obras. Em Manaus, nunca paralisou, é bom que se entenda isso. Significa o quê? Uma boa administração de um político culto, inteligente, preocupado com as necessidades da nossa população e que nunca dormiu no ponto, foi determinado e o resultado tá aí. Uma obra gigante, um legado que fica pra cidade de Manaus. Parabéns, nota dez ao prefeito Arthur Vigília, aliás, essa obra é bom que se diga também, esse projeto estava engavetado há mais de trinta anos e quando tinha campanha política, sempre alguém dizia, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso há trinta anos. Vem com essa conversa pra confundir boi deitado com vaca, né? E o Arthur foi devagar, tomou ciência, foi organizando a prefeitura e tá aí o resultado. Manaus ganha uma obra gigantesca. Deixa eu falar da Cama Brás que funciona todos os dias, começa às nove, vai até dezessete horas e se você não quiser ir presencialmente, pode ser através das redes sociais, pode acessar Instagram, Facebook ou arroba Cama Brás, sua compra poderá ser retirada na loja após agendamento ou delivery. Pode ligar pra Cama Brás, capital interior, Cama, mesa, banho, melhor preço, ninguém faz, liga assim, nove oito quatro quatro um nove dois oito dois, nove oito quatro quatro três vinte e nove quarenta e cinco, pode pagar no cartão ou depósito bancário. São sete horas e doze minutos, maestro, vamos agora para nossa tradicional mensagem matinal. Os girassóis. Você já viu um girassol? Trata-se de uma flor amarela muito grande que gira sempre em busca do sol e é por essa razão que é popularmente chamada de girassol. Quando uma pequena e frágil semente dessa flor brota em meio a outras plantas procura imediatamente a luz solar. É como se soubesse instintivamente que a claridade e o calor do sol lhe possibilitarão a vida. E o que aconteceria a flor se a colocássemos em uma redoma bem fechada e escura? Certamente em pouco tempo ela morreria. assim como os girassóis, nosso corpo físico também necessita da luz e do calor solar, da chuva e da brisa para nos manter vivos. Mas não é só o corpo físico que precisa de cuidados para prosseguir firme. O espírito igualmente necessita da luz divina para manter acesa a chama da esperança. precisa do calor do afeto, da brisa da amizade, da chuva de bênçãos que vem do alto. Todavia, é necessário que façamos esforços para respirar o ar puro acima das circunstâncias desagradáveis que nos envolvem. Muitos de nós permitimos que os vícios abafem a nossa vontade de buscar a luz e definhamos dia a dia como uma planta errada e sem vida. Ou então, nos deixamos enredar nos cipoais da preguiça e do desânimo e ficamos a reclamar da sorte sem fazer esforços para sair da situação que nos desagrada. É preciso compreender os objetivos traçados por Deus para a elevação de seus filhos que somos todos nós. E para que possamos crescer de acordo com os planos divinos, o Criador coloca à nossa disposição tudo o de que necessitamos. É o amparo da família que nos oferece sustentação e segurança em todas as horas. A presença dos amigos nos momentos de alegria ou de tristeza a nos amparar os passos e a nos impulsionar para a frente. São as possibilidades de aprendizado que surgem a cada instante da caminhada, tornando-nos mais esclarecidos e preparados para decidir qual o melhor caminho a tomar. Mas, o que acontece conosco quando nos fechamos na redoma escura da depressão ou da melancolia e assim permanecemos por vontade própria? É possível que em pouco tempo nossas forças esmoreçam e não nos permitam sequer gritar por socorro. Por essa razão, devemos entender que Deus tem um plano de felicidade para cada um de nós e que para alcançá-lo é preciso buscar os recursos disponíveis. É preciso imitar os girassóis, buscar sempre a luz, mesmo que as trevas insistam em nos envolver. É preciso buscar o apoio da família nos momentos em que nos sentimos fraquejar. É preciso rogar o socorro dos verdadeiros amigos quando sentimos as nossas forças enfraquecendo. É preciso, acima de tudo, buscar a luz divina que consola e esclarece, ampara e anima em todas as situações. Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com o escuro véu o horizonte de tuas esperanças e o convite da depressão rondar-te a alma, imita os girassóis e busca respirar o ar puro acima das circunstâncias desagradáveis. Quando as dificuldades e os problemas se fizerem insuportáveis, tentando sufocar-te a disposição para a luta, lembra-te dos girassóis e busca a luz divina através da oração sincera. A nossa mensagem matinal, o título de hoje, os girassóis, a nossa mensagem matinal todas as manhãs vem no oferecimento da Santo Remédio. Tem uma grande promoção, viu gente? Eu sei que todo mundo gosta de promoção. Vamos lá, então tá valendo até hoje essa promoção das drogarias Santo Remédio, é super promoção mesmo, ofertas arrasadoras, Santo Remédio, oportunidade de comprar fraldas infantis, dermocosméticos descartáveis, adultos, como você nunca viu, não perca tempo. Pode conferir na rede social das drogarias Santo Remédio. Não se preocupe em sair de casa. Você pode aproveitar as ofertas arrasadoras Santo Remédio, na segurança e conforto da sua casa. É só chamar a Santa Entrega, é assim, trinta e dois, doze, oito mil. Esse é o número do serviço delivery da Santo Remédio. A Santa Entrega funciona de domingo a domingo das oitas, vem três horas. E dois tipos de serviço pra melhor te atender, que são as entregas expressas e programadas. Então, não perde tempo. Vai na rede sociais, Santo Remédio, Santo Remédio, fique por dentro, são ofertas arrasadoras pra hoje. Maestro, antes de convocar a patrulhinha, tá chegando o destaque que é a operação do Rio de Janeiro. Policiais civis e agentes do Ministério Público realizam neste momento uma grande operação pra desarticular um grupo acusado de assassinar pessoas por encomenda. É o chamado escritório do crime. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e vinte de busca e apreensão. Os agentes vasculham endereços em bairros da zona norte e também zona oeste do Rio. Os policiais prenderam agora pouco no bairro de Vila Valqueire, Leandro Gouveia, conhecido como Paraíba. Ele seria um dos chefes deste grupo que está sendo investigado, formado por policiais, ex-policiais e milicianos. Ciro Neves. Quando é que a gente vai arrumar o Rio de Janeiro? A cidade mais bonita do planeta, viu gente? Meu Deus do céu. Demora mais um pouco um dia, a gente conserta. São sete horas e minutos, agora tem barulho de patrulhinha. Patrulhinha difusora. Patrulhinha dois, Alberto Pelegrini, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho pra você, Valdir, pra toda nossa equipe, a ouvinte da difusora. Valdir, trânsito muito bom nesse momento, rotatória do bairro de São José, onde estamos nesse momento, verificando também, Valdir, o transporte coletivo, tudo tranquilo pra você que vai sair de ônibus agora, nesse momento, terminal funcionando na mais absoluta tranquilidade, os ônibus também saindo no horário, tanto no terminal quatro, que já verificamos, na avenida Camapuã, próxima rotatória do produtor, quanto aqui, na rotatória do São José, aqui é terminal cinco, movimentação do transporte coletivo, para o ir e vir da zona leste, na mais absoluta tranquilidade, Valdir. A chuva que caiu mais forte ainda há pouco, depois virou chuvisco, agora já passou, Valdir. Muito bem, e o tempo tá clareando, graças a Deus. A padrinha veio no oferecimento da Desmãos a Tintas, a maior revendedora Souvenir do Norte do Brasil. Desmãos a Tintas e Souvenir tem sempre oferta, são oito lojas aqui em Manaus, pode comprar também pela rede sociais, Instagram, Facebook e o WhatsApp. Eu sei que você quer rendimento, economia e acabamento, vamos pras ofertas? A tinta acrílica econômica fosca da Glazurite, dezoito litros, custava cento e dezessete setenta e três, agora na promoção cento e três reais noventa e nove centavos. A tinta acrílica fosca, souvenir dezoito litros, a branca, trezentos e oitenta e quatro, cinquenta e sete, não, você agora só paga trezentos e trinta e noventa. A tinta esmalte brilhante da Glazurite, galão, todas as cores, minha gente lá atrás já era barato, cinquenta e três e quarenta e dois, porque hoje você vai pagar quarenta e seis reais e noventa centavos. Desmãos a tintas, entrega com rapidez seu pedido, souvenir, é na desmãos a tintas, todas as cores que a vida tem. Vamos até Manaus Trans, Rômulo Salles, depois de chuva, mais cedo, tempo carrancudo, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os ensaios da Difusora, verdade, hoje, apesar de nesse momento o sol já vim surgindo, o dia iniciou com a chuva, em alguns pontos da cidade, a pista ainda apresenta, né, bastante água, então atenção aos condutores aí, né, guardar aquela distância de segurança e atenção redobrada na aproximação, principalmente das faixas de pedestres. Informando a movimentação em direção à área central de João Batista, Constantino Nery, Maripiranga, nesse momento, nenhum tipo de interferência, sem marcar os principais cruzamentos, operando normalmente, assim como na saída da zona norte da cidade, pela Marques Teixeira e Torquato Tapajós. Trânsito intenso, porém, sem nenhum tipo de interferência, a gente de trânsito monitorando toda a movimentação, são as situações de momento, meu dia. Um bom dia, bom trabalho, Rômulo Salles. Igualmente, bom dia, um bom dia, um bom trabalho, até logo. A Difusora nunca para no trânsito, agora vamos a Central do Trânsito, da Difusora. Central do Trânsito. Primeiro bloco, Thaís Gama, buenos dias. Buenos dias, garotinho, buenos dias também a todos os seus ouvintes, as atualizações das pistas da capital amazonense, falando da saída da zona leste, o complexo viário Gilberto Maestrinho, já com intensa circulação, excesso de veículos, a concorrência sai da Avenida das Torres e também da Alameda Cosme Ferreira, acesso às Avenidas Efigênia e Salles e General Rodrigo Otávio. André Araújo é a que melhor tem fluidez neste momento no sentido centro, a saída da zona leste e zona centro-sul. Apesar disso, o motorista também sofre um pouco com os impactos de um trânsito um pouco mais acentuado na Avenida Darcy Vargas, sentido Efigênia e Salles. Por lá, o motorista pode também ter um pouco mais de lentidão, a aproximação, por exemplo, da Escola Superior de Tecnologia da UEA, em direção ao coroado, o motorista tem um pouco mais de retenção. E o mesmo se repete pela Avenida General Rodrigo Otávio no sentido zona leste, quem ultrapassa o complexo viário Gilberto Maestrinho tem retenção. A saída pela zona sul, os dois principais corredores, Tefé e Silves, em direção ao centro, também o motorista tem um pouco mais de retenção nas aproximações semafóricas da Avenida Presidente Castelo Branco e também no cruzamento com a Delfim de Sousa. Por lá, o motorista pode ter retenção, apesar de a Avenida General Rodrigo Otávio, no sentido Japim 2 ou Educandos, ter boa fluidez. Quando já se torna a Avenida Presidente Kennedy, no acesso ao bairro Santa Luzia, cruzamento com a Leopoldo Pérez, o motorista tem um pouco mais de retenção e deve redobrar os cuidados. No mais, trânsito até que tranquilo para este horário na capital amazonense, se mencionarmos a zona leste, intensa circulação na saída da rotatória do produtor em direção à área central. Essas foram as informações da central do trânsito. Obrigado, Taís, é o primeiro bloco pra você. Bem, gente, a novidade agora chegou em todo o Brasil. A telemedicina mais consulta, ela tá mais perto de você, viu? É a mais completa do mercado, com consultas médicas de todas as especialidades via videochamada no conforto do seu lar. Com a telemedicina você tem comunidade, praticidade, atendimento vinte e quatro horas por dia, isso sem sair de casa. Devido a essa pandemia do covid-dezenove, coronavírus, a telemedicina mais consulta, facilita seu atendimento de forma online e remota. E o melhor, hein? É pelo preço que você pode pagar. São planos a partir de oitenta e nove reais e noventa centavos. Quer ligar? Três um nove nove, o final é noventa e noventa. Três um nove nove, noventa e noventa, ou acessar sim, www.pelamedicina mais consultas ponto com. Vamos até Brasília, já são oito e vinte e seis em Brasília, porque em Manaus é sete e vinte e seis, Alexandre Garcia chegando com as suas manchetes. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Valdir Correia. No nosso encontro de hoje, vocês vão ficar sabendo que tá mais fácil agora o boletim de ocorrência a polícia militar também pode fazer. Eh houve um movimento direitos já que eu pensei que fosse contra o Supremo e era contra o presidente da república. Os portos de Santos e Paranaguá batendo recordes de exportação e a questão de saúde no Brasil, né? Que está repercutindo ainda a live que eu fiz com médicos, o Ministério da Saúde interessado, prefeitos e governadores também. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário de Brasília para a difusora do Amazonas, programa Valdir Correia, Alexandre Garcia. Em pé daqui a pouquinho, Alexandre Garcia, hoje, terça-feira, trinta de junho de dois mil e vinte, maestro, o que que a história conta. Em trinta de junho de mil quinhentos e vinte, um dia após a morte do imperador Montezuma, os aztecas travaram uma batalha contra as tropas do colonizador Hernán Cortés. Os espanhóis foram forçados a deixar a cidade de Tenuchitlán, capital do Império Azteca, que hoje compõe o território do México. A data ficou conhecida como Noite Triste. Apesar do levante dos nativos, a expulsão foi temporária e não impediu a colonização espanhola. Depois de dominar parte da costa mexicana, Hernán Cortés e sua tropa seguiram em direção a capital do Império Azteca. Tenuchitlán era uma das cidades mais ricas do mundo. Com organizado sistema de cobrança de impostos, todo poder militar, religioso e político, estava nas mãos do imperador Montezuma. Em novembro de mil quinhentos e dezenove, os espanhóis foram recebidos pelo imperador sem resistência e hospedados em um palácio. Uma das hipóteses para a atitude diplomática é que Montezuma teria confundido Hernán Cortés com o deus Quetzalcoatl, que voltaria como um homem branco. A paz durou pouco. Dias depois, os espanhóis prenderam o imperador. Em maio de mil quinhentos e vinte, enquanto Cortés lutava no Golfo do México, Pedro Alvarado ficou no comando e liderou um grande massacre no templo azteca. Isso provocou uma revolta popular. Quando Cortés retornou em junho, mandou Montezuma acalmar o povo. Por sugestão do imperador, libertou um militar azteca e acabou dando ainda mais força para a rebelião. No dia vinte e nove de junho, Montezuma morreu. A versão histórica mais aceita diz que o imperador não resistiu ao ferimento depois de levar uma pedrada na cabeça enquanto tentava acalmar a multidão. Em trinta de junho, Hernán Cortés e sua tropa iniciaram uma fuga na calada da noite. Juntaram todo o ouro que conseguiam carregar, colocaram mordaças nos cavalos para não relinchar e cobriram os cascos para não fazer barulho. Mas o plano não deu certo. Foram flagrados e atacados pelos guerreiros aztecas. Apenas uma pequena parte dos invasores sobreviveu e conseguiu fugir de Tenote-Titlã. Para os espanhóis que saíram derrotados, foi uma noite triste. Já do ponto de vista dos nativos, foi uma noite para comemorar a liberdade. Hernán Cortés reorganizou seu exército, fez alianças com outras tribos e voltou a invadir Tenote-Titlã menos de um ano depois. Dessa vez, destruiu a cidade, matou as lideranças e submeteu os sobreviventes a colonização espanhola. História hoje, redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação, Gilson Santa Fé. História hoje, oferecimento de Dodó VEI. No Dodó vocês sabem, né? Financiamento é aprovado na hora com os menores juros do mercado. São centenas, centenas de carros seminovos, várias marcas, modelo, procedência garantida, tradição de vender barato. Comparou, vai comprar no Dodó. Leve seu carro usado em uma das lógicas e vão fazer a melhor avaliação de Manaus. Você decide, venda ou troca, troca ou venda, faz as duas coisas. Cinquenta e seis anos, minha gente, de tradição. Dois endereços, Recife com Salvador e Major Gabriel com Bulevar. Vai no site porque tem promoção todos os dias do Dodó. www.dodoveicos.com.br e depois dez oito liga assim, três dois, três quatro, três quatro, vinte e cinco, três dois, três três, cinco oito, zero oito. Maestro, vamos tomar o nosso café do norte, disparadamente o melhor café do Brasil e já tem sol, o sol agora começa a se impor, mas na madrugada, início da manhã, tivemos chuva, nuvens carregadas, no momento o sol e tem até arco íris neste momento, abrilhantando a cidade linda de Manaus. Maestro, a hora por gentileza, são sete e trinta e um e voltamos já.